A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Teške putê se deram. Tude. Dačelo se, quando se spalimo o očetano, se paio, dačelo se. Teške putê se deram, teške. Obrigado. 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 Não. 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 Svei, já foi, como vocês me, como você não mexe, como você não mexe. Obrigado. 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 ... ... ... ... ... O que é que você está falando? Eu não sei o que é. O que é que você está falando? Ou é que você está falando? Ou é que você está falando? Aqui está um parque de direita políciosa. O que você está falando? . 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 ou não se escuta, ou não se escuta. E eu me escuta. Eu toque a hora que se senta. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E dám sucesso, não é parado. 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 E dám sucesso. 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 É claro, não era dia de abattamento. E dáradei a casamat diferente é ela. Essa cidade é uma casa de abéção. Ótimo era de Нет. Temo o ano. Once he got home for every week of Margo, I was again guilty, he couldn't save one, is what he claimed. He was having the message in the US over there. During his business, it became evident that he couldn't save him anymore, but I was guilty again. e depois foi o funeral, e aí foi o que foi feito. Muito bem, eu estava lindicado com ele throughout minha vida por absolutamente tudo. O príncipe de fome em nossa casa, em cidade... Eu estava 2 ou 3 anos, quando esse homem disse que eu ia fazer um príncipe de fome. com água. Ou seja, em outras palavras, sempre que um copo com a água para que a casa seja warm. Isso é meu trabalho. Ele sabia que isso era realmente mas ele usou a oportunidade para que agora já é sua idade eles estavam jogando para você fazer isso e assim, e assim, eles eram armados que eles estavam jogando, eles estavam jogando, eles estavam jogando, eles estavam jogando, quando eu era 20, 30, 40, ele não deixava me, ele não deixava usar um 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 Obrigado. 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 E aí, há alguns policiais também que me disseram que eu fui fazer um filho responsável e que eles estavam se sentindo dentro da prisão. Então, o que foi feito foi feito em uma forma provocativa. de repente com os quais são mais importantes para você ter mais provocado Dabrida 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 Boa a gente Não é Vamos pôr para o seu tempo Não vou pôr para o seu tempo Como você fica a conversa Como você acha que você está em um risco Não vou pôr para o seu tempo Não vou pôr para o seu tempo Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 não. não, não. não, não, não. não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não. não, não, não. não, não. não, não, não. não, não, não. não, 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 não.